A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É valento e trilha Com uma campina avançada Vamos falar da tua ilha E falar de Ponta Delgada Esse povo não tem medo De vir cá com alegria E migrarão não foi segredo Mostraram sua valentia E não regressaram mais cedo Por causa da pandemia O imigrante na verdade Que é a cidade Dão português Veio aqui com humildade Em este torrão português Saiu com uma saudade Voltou com duas ou três Escuta, colega, um cantador Voltaram às cinco queinas Fazes cantar, por favor Sei que isso te dominas Mas fez-nos dar um valor A coisas tão pequeninas Os imigrantos aclamam Sempre no seu coração E nas rezes que proclamam A São Pedro e São João Graças a Deus Já não lhes chamam As ditas moscas de verão Ele gosta de pra cá vir Se a terra visitar Conta os dias para partir Os dias para cá chegar Mas chega, me cala a rir E vai para trás a chorar Quando vou para a bagagem Oh, imigrante capaz Faz a vida uma sondagem De corrente da frente para trás E quando pensa que a viagem Somente se muda a destrares Oh, imigrante que nos rodeia Vem fazer sua missão Vem fazer sua missão De vir para cá A anseia Satisfazer seu coração E traz a alma mais cheia Do que a bagagem de porão Oh, imigrante que estás Cá fora de Portugal Ele não vim Vó Deus dará Porque não é habitual Estou na América e no Canadá Mas só pensa em Portugal Chega cá Fica contente Ao visitar o seu pano Vê vós confessar minha gente E eles vinham E eles vinham Mais sem engano Se por acaso O presidente Fizesse-te as festas Por ano Saudade Palavra ingrata Que nos causa dissabores Mais a pessoa sensata Que a vida dá valores Quando ponho o pé na sata Já pensa que está nos Açores José José Na realidade Algo aqui Os cativa Para te dizer A verdade Eu sei o que é que os motiva Vêm para me dar a saudade E voltam com ela mais viva O povo de Portugal Lá fora Tem seus valores É um povo sentimental Que choram Que choram E passaduras Mas a sua Terra natal Será sempre Os Açores Sabes Sabes O que é que eu já vi Essa aqui Tem mais sabores Eu verão Tir-te aqui Sou entre Dois Cantadores Quanto mais eu Saio daqui Mais eu gosto Dos Açores Eu vou dizer Certamente Quem a vida Tem valores E há quem tem Se de repente Porque já Ouviu rumores O povo Para Estar contente É quando Vêm aos Açores Posso chegar Altir-te aqui No fazer Da nossa lida Na vida Na vida No que já vi Tenho a mente Já convencida Por isso é Que eu a escolhi Minha terra Para Toda a vida Eu vou pedir Minha gente Como é Como é O ritual Palmas Para o povo Decente Para Filhos De Porto E muitas Para o presidente Para o presidente Pedir-vos Pedir-vos Ver Mesmo Antes Do final Para o Para o povo Para o povo Tocadores Tocadores Que são Peças Importantes E Esqueçam Os cantadores Que foram Que foram Só Dos Navegantes A pedir A pedir Palmas Para os Mulher Vamos Vamos A todos Ter fé Haja Bem Que no que vem Deem Palmas E até Para o Para o ano Se Deus quiser Adeus Ó Gente Prezada Por quem Tenho Amor Profundo Sigam Sempre A vossa Estrada Não Se Deem Sem Ir Ó Fundo Palmas De Ponta Delgada Para Toda Parte Do Mundo Senhoras e Senhores Eu sei que Muitos de vocês E muitas de vocês Gostariam de ouvir Uma desgarrada Mas acontece porém Que estamos na hora Vão ter cuidado de palco Há outras atrações Vão ter cuidado de palco E portanto vão desculpar Mas não há Tem cuidado de desgarrada Preocupo também Foi nossa Começamos Dez minutos mais tarde Muito obrigado Há da sua saúde Gose-lhe o resto de férias E viva o Espírito Santo Muito obrigado As palavras muito importantes Para todos nós Em primeiro lugar Quero agradecer Aos funcionários Da Câmara Municipal Ponta Delgada E é um conjunto Extraordinário De senhoras e de senhores Que se juntaram a nós Para organizarmos E prepararmos Estas grandes festas No Divino Espírito Santo Foram dias e noites Aqui na cozinha Do Coliseu A preparar as roupas A preparar o arroz doce Para que tudo Corresse bem Como correu ontem E também Todas as freguesias Do Conselho de Ponta Delgada Que deram o melhor de si Não só para o cortejo Etnográfico Conta desfilou aqui Na avenida De Ponta Delgada Como também hoje No desfile da croação Que fizemos Fizemos estas festas Com todo o nosso amor Com toda a nossa dedicação Fazendo que Ponta Delgada E os seus cidadãos Tivessem orgulho Destas festas Que pudessem exprimir A devoção Que todos nós temos Na terceira pessoa Da Santíssima Trinidade Que é o senhor Espírito Santo Nós com estas festas Queremos retomar Aquilo que acontecia Antes de 2019 Queremos virar Esta página E queremos continuar A ter uma Ponta Delgada E uns cidadãos Que diz aqui O nosso cantador Não façam só duas festas Bronte Queremos fazer mais festas Bronte Mas essas festas Do Espírito Santo São uma marca Muito importante Da nossa identidade Onde quer que exista Um registro de Santo Cristo Ou uma bandeira Do Espírito Santo Existe uma alma açoriana Seja aqui Na América Ou no Canadá Na Bermuda No Brasil Em qualquer lugar do mundo Está lá Uma alma açoriana E por isso É com este sentimento De profunda gratidão E profundo agradecimento Por todos aqueles Que se envolveram Na elaboração Destas festas Que eu deixo aqui O meu Muito, muito, muito obrigado Em nome da Câmara Municipal De Ponta Delgada E deixo também A cada um de vós Um enorme abraço Para a vossa presença E acima de tudo Viva o Senhor Espírito Santo Muito obrigado Que está por um bom Que está por um bom Obrigado